Música 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 Maluca, eu ia na Yellow Pra começar o vídeo, mas eu vou deixar ele começar O menino tá andando muito Música Música Mano, vocês tem noção, eu tô com a 29 Eu não tô conseguindo alcançar, velho Ó Tá passando tudo e todos Música 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 Abriu, 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 abriu Música 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 Passa, passa que o foco do vídeo é você O foco do vídeo é você Brilha a minha estrela Música 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 Meu Deus, hein Ó a curvinha Música 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 Passa! Passa! O motor vai ligando aos poucos. Eita! Na reta não aguenta. Mas nas curvinhas? Como é que é as curvinhas? Eita! Fui! Ai! Você é louco! Meu, essa bike aqui foi uma bike que eu aluguei. Não foi na intenção de correr. Não foi na intenção de zoar. Foi na intenção de, tipo, experiência mesmo. E que... Agora a próxima que eu quero é a bike chopper, mano. Você tá doido? Os caras fortalecem demais, mano. A gente tem bikes que fortalecem. Não empurra, não. Ajuda aí. Eu não tô conseguindo embalar, não. Não tem as manhas. Não tem as manhas. Não tem as manhas? Não tem as manhas nem tá, não. Sem instrução do profissional. Passei! Ai, me pôr aí, velho. Ai, me pôr aí, velho. Embalou. Só tem uma marcha. Nossa, o ruim é que quando você tá pedalando, ela tá embalando. Se você parar de pedalar, ela vai limitando. O que acontece, eu não sei. Ai. Vai, filha, por favor. Nossa, ela sofre, velho. Bom, é pra tirar alguém da esquerda com isso aqui, ó. Chegou! Eu sou muito bom, não. Falta perna, cara. Falta perna. Isso é fraco, lhe falta perna. Eu tenho perna hoje no passeio. Essa buzina é salva demais. Mas eu nunca tinha visto. Como? Virar. Verdade. Tem nas bikes do Itaú também. Acho que é o mesmo modelo, sei lá. É que essas bikes aqui, esses modelos de bike, geralmente vocês vão encontrar só em aluguel. pra comprar é bem difícil. Pra comprar é bem difícil. Porque aí ela já saiu de linha, né? E eles vêm... Vai, antes que o parão feche. É que... VPP,olici! Eww! Ai Zé Passa, passa, passa Ai caralho, viado Que susto, porra Pera aí Aqui tá o link dos shorts, tá aqui na descrição Beleza, os shorts dessa bike aqui Ou melhor, tá aqui no canto também Beleza? Então é isso gente, eu vou deixar esse vídeo por aqui Se você curtiu, deixa seu like, valeu é nós, tamo junto Fica com Deus e beijo, dá um beijo Tchau